Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é bem diferente do que eu tô acostumada a trazer pra cá, porque hoje vocês vão me acompanhar fazendo uma página do meu Anime Journal, enquanto a gente discute um pouquinho, conversa e eu dou a minha opinião sobre Jojo Bizarre Adventure que eu assisti finalmente esse ano. E é isso, vamos lá! Então, gente, vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é o específico que é um Anime Journal, né? Pra quem não sabe, Anime Journal nada mais e nada menos do que é um caderno onde tu escreve sobre anime. É só um nome chique pra isso, mas se vocês quiserem eu posso gravar vídeos falando sobre a respeito, porque é realmente um assunto que eu gosto bastante. Mas enfim, só bastam vocês saberem por enquanto que é um caderninho onde você anota sobre animes e faz colagem e essas coisas. E como vocês viram, meu tema escolhido de hoje foi Jojo, né? Jojo tava na minha meta de animes pra assistir esse ano, porque é um anime que eu tô devendo há muito tempo assistir. E finalmente comecei essa belezura, porque é uma belezura, gente, sério. Me surpreendeu demais. Olha, Jojo é extremamente especial, viu, gente? Eu nunca tinha visto algo parecido. Eu acho que muita gente não sabe, e eu pelo menos deve ter uma ideia, mas Jojo é dividido em partes. Então, cada parte tem um protagonista diferente e um enredo totalmente novo. Inclusive, ó, essa que eu tô mostrando agora são imagens da parte 4, que é a minha favorita. Eu adoro a parte 4, e é isso. E eu já vou dar um aviso, porque infelizmente nessa página que eu tô mostrando pra vocês, páginas no caso, não deu as imagens da parte 5 que eu tinha, que são essas aí que eu tô mostrando agora. Então, gente, se vocês gostarem mesmo desse vídeo, por favor, não se esqueçam de curtir, de comentar o que vocês gostaram, o que pode melhorar. E aí eu posso trazer pra vocês um segundo vídeo somente da parte 5 e falando sobre a parte 5, porque eu também amo muito a parte 5. E é isso. Continuando nossa conversa, né? Vou falar duas curiosidades sobre Jojo que eu não sabia e eu fiquei bastante em choque, né? Jojo é escrito pelo Rico Rico Araki, não sei se eu falo o nome dele certo, mas... Gente, que homem incrível! Porque tudo que ele escreve é maravilhoso demais. Mas a curiosidade que eu queria falar mesmo é que Jojo é publicado desde 1987 na Shonen Jump. Vocês têm noção disso? É muita coisa. O mangá já passou da marca de 127 volumes. Gente, isso é muita coisa, é muita criatividade. Mas, né, bora falar aqui agora sobre a minha opinião, né? Vou começar comentando sobre cada parte assim por cima. Relaxa que não vai ter nenhum spoiler pra quem ainda não assistiu Jojo. E eu realmente queria fazer esse vídeo com a intenção de convencer vocês a assistirem Jojo. Vou converter todo mundo aqui. E mais de uma maneira que não vai ter spoilers. Eu não vou falar aprofundado assim na sinopse. Porque realmente o Jojo eu acho que não tem a necessidade disso. Porque a obra, como um todo, já te dá muita vontade de ler e assistir mesmo. Eu vou comentar agora com vocês. Então, vamos começar, né, galera? Eu já quero avisar pra vocês que, de longe, isso aqui não é uma review sobre Jojo, tá bom? É só mesmo um bate-papo e eu falando um pouquinho da minha opinião, que eu achei interessante. Que pode convencer vocês a assistirem Jojo, né? Vou começar falando da parte 1, né, intitulada Planet of Blood. Que lá é introduzido pra gente o universo de Jojo. Vou falar pra vocês que essa foi a parte mais difícil de assistir. Mesmo tendo 9 episódios, eu enrolei, assim, uns 2 meses assistindo essa parte. Mas é porque você tem um choque muito grande assistindo. Sem brincadeira, pelo menos comigo foi assim. Mas é porque Jojo tem coisas muito diferentes. Muito bizarras mesmo. O traço é bem diferente, os efeitos sonoros são bem exagerados, tem muito drama, né? Tem bastante coisa diferente, mas assim que você se acostuma, gente, vocês vão amar Jojo. Mas eu gosto bastante da parte 1, mas não é a minha favorita. Então vamos falar da parte agora que me trouxe pra assistir Jojo e gostar dessa obra. Que é a parte 2, que é a Battle Tendence. Que tem simplesmente um dos melhores Jojos, que é o Joseph Joestar, que virou, assim, um dos meus queridinhos de todo o universo de Jojo. Ele é maravilhoso, meu Deus, amo ele tudinho. Na parte 2 foi a primeira vez que eu também chorei assistindo Jojo. Eu gostei demais da experiência da parte 2. A parte 2 tem 17 episódios, eu demorei um pouquinho, assim, pra assistir. Mas eu fui aproveitando e gostei bastante. Agora, falando da parte 3, que já começa bem diferente, com um novo tipo de poder, né? Que são os Stands. Não sei explicar, gente, o que é Stands, então vou deixar aqui passando na tela pra vocês. Mas eu realmente gosto muito dessa introdução de Stands. Que Stands vieram pra Jojo pra deixar mais perfeito ainda, né? Gosto bastante da parte 3, né? Que é chamada de Stardust Crusaders. É o momento que você vai começando a entender como Jojo funciona. Nem tanto, né? Porque ainda você vai ser surpreendido várias e várias vezes. Mas a parte 3 também é realmente muito especial. Tem vários momentos marcantes que, com certeza, eu nunca mais vou esquecê-los. Mas a minha parte favorita mesmo foi a parte 4. Que tem como protagonista o meu Jojo favorito, que é o Josuke. Gente, como eu amo esse garoto. Ele é simplesmente perfeito. Mas eu amo muito a parte 4 também pelo tema, né? A parte 4 tem uma ambientação totalmente diferente das outras partes. Porque a gente tem um vilão, digamos que bem normal. Ele não quer nada da vida. Ele só quer uma vida tranquila. E isso me faz pensar seriamente em como essa parte é bizarra. Mas é extremamente boa. Então eu sou completamente, assim, apaixonada pela parte 4, viu? E agora falando um pouquinho sobre o que eu tava fazendo aí no caderno, né? Foi a parte que eu terminei de colar. E aí eu resolvi escrever Jojo. E começar a escrever um pouquinho sobre essa obra maravilhosa. Que agora eu tanto amo. Agora que a gente já passou por cima um pouquinho de cada parte, né? Como eu disse ainda, não da parte 5. Porque se vocês gostarem mesmo desse vídeo. Vai ter um vídeo só sobre a parte 5. Que também é muito especial pra mim. Eu quero falar o que realmente me fez gostar de Jojo, né? Que é uma cerca de vários fatores. Mas os principais mesmo são 3. Que eu vou comentar aqui agora com vocês. Primeiro, os personagens. Realmente fiquei muito encantada pelos personagens. Tem muitos personagens maravilhosos, super engraçados, fofos. Assim, principalmente da parte 5. Gente, o povo da parte 5 são maravilhosos. Eu amo... Ai, eu amo vários. Não vou comentar mais aqui, né? Que a gente não tá falando da parte 5. Mas essas outras partes, ó. Eu tenho como favoritos o Kakyoin, Ponaré, Fiujose, Fiujosuke, Okoyatsu. Ai, todos são maravilhosos. E o segundo é, em geral mesmo, agora ambregindo bastante coisa. Que são os inimigos barra stands que cada parte tem, né? Eu vou deixar em ênfase que a parte 4 e a parte 3. Que é quando tem uns stands. Que, gente, é cada stand inimigo que eles precisam derrotar. Que é um melhor do que o outro. E é muito divertido de você assistir pra querer saber qual é o stand do inimigo. E é realmente muito bom. E a última coisa que eu queria falar que é realmente sobre que Jojo foge muito do clichê. Óbvio que vai ter algumas partes que vai ter um clichêzinho ali, um clichêzinho aqui. Mas Jojo foge muito. Então acontecem coisas muito inesperadas. Que vão te chocar pra caramba. Ninguém nunca tinha me falado nisso quando eu tava assistindo. E quando eu assisti, fiquei bastante chocada. Chorei pra caramba assistindo Jojo também. Mais do que eu imaginava que eu choraria. Mas enfim, como toda a minha experiência com Jojo foi muito boa. Atualmente eu tô lendo a parte 6 no mangá. E olha, eu tô gostando bastante. E tá sendo muito divertido acompanhar as aventuras bizarras. De todos esses Jojos incríveis e maravilhosos. Então gente, minha consideração final é que sim, vale muito a pena assistir Jojo. Eu espero que vocês também deem uma chance a essa obra. E não julguem ela antes mesmo de conhecê-la, né? Mas agora finalizando a página aí quase com vocês. Já tô escrevendo um pouquinho. Inclusive, né, na hora que esse vídeo tá saindo. Também vai tá saindo um post lá no meu Instagram. Direcionado a somente caderninhos. Vai ter até aqui na descrição do vídeo. Um post não sobre Jojo. Mas sobre um anime aí também que eu acho que muita gente gosta. Então correm lá pra vocês verem, darem uma curtida. E é isso, ficou assim a página, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O tanto quanto eu gostei de fazer essa página e gravar esse vídeo aqui pra vocês, né? Não se esqueçam o clássico de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar com seus amigos que também gostam de Jojo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau.